oi aqui é o José Luiz começando esse novo tutorial nessa data aqui este 3 de abril de 2014 como você resetar e configurar o seu roteador tp-link este aqui o modelo dele é TL-MR3220 veja aí o modelo tp-link o ip para você entrar nele para configurar é 192.168.1.1 o ip dele é 192.168.0 veja aí ponto 0.1 usuário admin e senha admin isso aí está no fundo do seu roteador aí tá aí 192.168.0.1 usuário admin e senha de mim olha no fundo do roteador aí que você vai ver vou começar por aqui pela antena primeiro coloca sua antena aí se você comprou novo aí no rote que ele por aqui ó pela ponta pela pontinha dele suspenda a antena tá é você vai o cabo rj-45 que vem com ele você conecta uma dessas quatro saídas aí amarelas é só empurrar aqui esse botão amarelo é preto é liga de liga tá você ligar de ligar o roteador o reset nesse roteador é diferente dos outros esse botãozinho aqui ó perto da antena ele não é não é não gasta você usar é palito de dente nem nada para você dar um reset é essa peça esse botãozinho preto aqui que vocês estão vendo aqui ó e ele é que dá um reset tá vendo escrito reset você ligue o cabo de energia este cabo que vem com ele ó liga aqui e embaixo você ligue numa tomada se ele não acender essa luzinha aí já que tá acendendo aí você pega e vai aqui atrás nesse botão aqui atrás ó ligue tá e você espera ele acende todas as luzes e nesse botão aqui atrás da antena você vai pressionar ele até você notar uma mudança esse aqui ó é uma mudança das luzes tá veja aí eu vou apertar repara só a mudança da das luzes tem três lâmpadas acendendo aí eu vou botar na posição para vocês verem eu vou apertar eu vou apertar agora note a mudança e eu apagou todas as luzes por sol a pau é cedo viu agora acendeu todos depois que acendeu todas as luzes você pode soltar o botão tá agora espere agora você vai entrar nas configurações dele que eu já mostrei no fundo legal e abre seu navegador lá pode ser o google chrome e agora no seu computador você abre o navegador vou usar o google chrome aqui atenção é fácil com a sua internet desligada aí no modo tá não acabou que você vai falar que vai entrar em tal site aí não tem nada a ver configura seu seu roteador aí sem estar com o modo de ligado não sei do modo de ligado não tá é entra lá com o endereço 192 ponto 168 ponto 0.1 se não entrar na hora se clicar em recarregar e aí vai entrar essa janelinha você escreva em letra minúscula admin senha admin minúscula como eu falei sem você estar com o seu modo aí ligado tá primeiro aqui você vai em abaixo de status status você clica em quick setup aqui então abaixo de status você clica em quick setup você clica em você clica em nest se a sua internet for 3g ou 4g você escolhe essa de cima aqui tá ou essa de baixo e se for a dsl você escolhe essa de ba... essa última de baixo aqui sempre online essa aqui tá clique em nest aquela ali eu já fiz outros vídeos explicando aí caça aí que você vai achar aí você vai na de baixo aqui one online clique em nest isso aí é para o ivelex eeeh... gbt e se o seu modem não está discando não está você vai clicar aqui pppu eeeh... e se ele está discando você vai clicar em dinâmico entendeu? só clicar em dinâmico e seguir aqui ó entendeu? agora... e continuar agora se ele não está discando e você quer que o seu roteador disque você vai aqui e marque ppue clique em nest e coloque o nome de usuário se você tiver o ivelex aí pode colocar esse aqui tá oi... arroba... oi... ponto com... ponto br letra minúscula senha um... dois... três... quatro... cinco... seis repete ele mais em baixo um... dois... três... quatro... cinco... seis dois... vai nest aqui nessa parte já está marcado se não tiver você deixa enabre que ele se ativado né deixa enabre aqui você vai escolher o nome para sua wi-fi coloca o nome que você quiser aí quiser colocar nome pode colocar até número um se quiser aí tá pode colocar o nome que você quiser aí wi-fi é sua você coloca o que você quiser você não é obrigado a colocar o seu nome não coloca o nome que você quiser aí vou dar um exemplo número um aqui você escolhe o país vai puxando com a seta até achar o brasil aqui aqui canal eu recomendo você colocar o canal 9 aí tá o meu 9 aí tablet, notebook, smartphone tudo entra certinho sem problema pode colocar outro canal se der interferência aí ficar caindo pode mudar de canal aqui você deixa aqui 11 bmg mixer aqui você pode deixar em alto tá channel você pode deixar em alto aqui você escolhe essa de baixo aqui wpa personal wpa personal wpa2 tá escolhe essa clica em nest dê o queira em cima tá tá ah esqueci de pôr a senha até oito números tá vou colocar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito coloca o número que você quiser aí tá letras pode misturar tá clica em nest vai clicar agora em reboot tá e dê ok aí em cima vai virar uma janelinha espere ele vai dar um um restart tá e vai salvar todas as configurações após isso você conecta o cabo do seu mod e atrás é atrás dele na one aquela azul aquela azulzinha perto da antena one pronto seu computador vai estar funcionando aqui é uma beleza tudo perfeito o wi-fi perfeito assim que você botou ali você entra através do seu smartphone seu notebook ultrabook tá legal gostou desse vídeo aí obrigado por você ver este vídeo e todos os outros aí clique em baixo em gostei aí embaixo do vídeo gostei e inscreva nesse meu canal aí e vê outros vídeos do meu outro canal um detalhe aqui eu recomendo você também é cronar o seu mac aí tá tem algumas operador aí que ela restabelece através do seu mac aí que ela configura o sua internet tá na central dela então você vai aqui aqui tem hcp mais lá em cima network aqui tem uma opção aqui ó cronamec clica em network clica cronamec você clica aqui embaixo cronamec ads tá clica aqui e salvar tá legal obrigado por aí você dá um reboot aí tá você vai aqui em system tool system tools tá escrito aqui ó reboot vai aqui confirma o reboot entra essa janelinha tá legal obrigado por você todo os vídeos que eu posto aqui no youtube obrigado por você ver tá ver outros vídeos tem mais de mais de 200 vídeo aí com dicas obrigado 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 tchau tchau tchau